O Flamengo deu o checho do urubu, se tá ruim pro Flamengo, imagine por Timbu A novidade é que Tiago vai voltar, se tiver futebol nós vai voltar pra Série A O Flamengo deu o checho do urubu, se tá ruim pro Flamengo, imagine por Timbu A novidade é que Tiago vai voltar, se tiver futebol nós vai voltar pra Série A